Eu acabei de comprar esses 4 stickers holográficos da Fúria de Paris 2023 e hoje nós vamos fazer mais um craft. Esse sticker da Fúria tá muito lindo, na moral, eu achei ele no CS2 sensacional e gostei muito do jeito que as skins ficam com esse adesivo aplicado nelas. Tava dando uma olhada tanto no CSGO quanto no CS2, inspecionando alguns itens com 4 desse sticker aplicado e eu curti bastante a combinação do sticker holográfico da Fúria com skins brancas, skins White Out, Print Stream. E entre essas skins que eu tenho aqui no meu inventário, que ainda não tem nenhum sticker, são tipo telas brancas, eu tenho 3 que eu acho que ficaria bem legal aplicar 4 adesivos da Fúria. Tô entre a Desert Eagle Print Stream, a P250 White Out e também essa Galil Rocket Pop que eu tenho no meu inventário, que eu acho que também ficaria um bom craft com 4 adesivos Fúria holográfico. A princípio, a Galil eu não sei se iria combinar tanto, porque eu acho que o adesivo ele fica um pouco camuflado nessa skin. A minha ideia era que o adesivo ficasse bem na cara, mas não me leve a mal, eu achei bem bonito o adesivo com essa Galil, tanto que eu vi uma que já foi craftada com 4 adesivos da Fúria e achei bem bacana. Mas tirando ela do lado, eu queria colar esses adesivos da Fúria em uma skin que realmente eles ficassem bem à mostra e aí eu fui testar como que ficaria esse craft numa Desert Eagle Print Stream. Mas pra minha surpresa, dentro do CS, o adesivo da Fúria praticamente desaparece. Não dá pra entender direito o que ele tá aplicado ali na skin, porque ele some e fica meio camuflado. Foi então que eu achei que seria uma boa oportunidade pra testar esse sticker da Fúria em uma P250 White Out. Bom, olhando ela no CS2, tá parecendo bugada, parece que o desgaste das skins White Out não tá funcionando muito bem ainda no CS2, tá? Mas eu tenho essa P250 White Out aqui, que ela tem poucos riscos na parte de trás, que é onde mais importa. O desgaste dela realmente tá bem baixo, esse pattern aqui é muito bom. E eu acho que 4 Fúrias holográficos em uma P250 White Out ficaria sensacional, porque vai mostrar muito do sticker. Fúrias holográficos em uma P250 White Out. E bom, tô numa missão aí de criar ou skins únicas no mundo, ou skins que tem o menor float do mundo pra aquele craft. E hoje a gente vai tentar criar mais uma, então, top 1 do mundo, no mesmo estilo dessas últimas skins que eu craftei. Se eu busco a P250 White Out com um adesivo furo holográfico de Paris 2003, a gente vê que algumas pessoas já aplicaram, e a que tem o menor float é 0.067. Tá tranquilo, porque a minha vai ter um float menor do que essa, caso eu aplique aí os adesivos, ela vai ser a top 1 do mundo. Antes da gente ir pro craft, vou fazer uma rápida comparação da P250 White Out no CSGO, tá? Essa minha aqui, dá pra ver que ela tem um pouquinho de desgaste ali na parte de trás, mas é um desgaste bem controlado. E a P250 White Out no CS2, ao que parece, ainda tá bugada, tá? Ela ainda não tá revelando nenhum desgaste, como se ela estivesse perfeita. Então, tô um pouco preocupado de, sei lá, craftar essa P250 aqui com os stickers, que vai dar mais ou menos 200 reais, não é muito caro, né? Mas tô com medo de depois dela no CS2 não ser uma P250 com um pattern tão bom, com pouco desgaste. Sei lá, vamos fazer o craft. Vamos lá, então, galera. Primeiro, sticker da Fúria. Mano, eu tenho certeza que esse quest vai ficar bom, vai ficar diferenciado, e vai mostrar, vai revelar aqui um quadro, tipo uma tela branca, agora a gente vai pintar um quadro, tá ligado? Eu acho que esses stickers vão ficar muito bons com a minha P250 White Out. Depois que a gente aplicar os quatro e ver em game, a gente testa. Mas não tem como dar errado, não tem como dar errado, cara. Adesivo da Fúria, né? Adesivo da Fúria, galera. Essa daqui vai ser uma skinzinha muito linda. Tô pensando se vai ser a única skin que eu vou colar sticker da Fúria, ou se eu faço craft em outra skin do meu inventário também com quatro Fúrias holográficos. E esse foi o resultado. Achei sensacional, mano. Achei muito bonitinha mesmo. E olha só, galera. Tô satisfeito, tô satisfeito, cara. Eu acho que ficou bem estilosa a minha P250, bem simples, nada demais, tá ligado? Quatro adesivinhos holográficos na frente de uma skin White Out, né? Totalmente branca. Factor New, com float bom, pattern bom. Cara, isso daqui, pra mim, ficou perfeito, ó. Esses adesivos holográficos, efeito holográfico. Quando você tá jogando assim, aí eu puxo a faca, pá. Combina a P250 e a Blue Jam. Sensacional. Mais uma skinzinha craftada aí pro inventário. E, ó, galera. A P250 White Out no CS2, cara. Esse efeito holográfico aqui azul. Achei sensacional do Fúria. Por isso que eu quis craftar essa skin aqui, tá? Eu achei que ficou muito clean. Eu espero que no CS2 a White Out continue clean, assim, desse jeito, com pouco desgaste. Seria muito bom. Tem várias skins que eu gostei com esses adesivos da Fúria. Eu acho que é o meu adesivo favorito de Paris. Talvez eu faça mais um craft, tá? Porque eu acho que eu não vou me aguentar. Ainda mais que o time da Fúria agora tá completo. Falenzão. Cacerato. O time mais forte do Brasil, sem dúvidas. Vamos colocar aí uns adesivos da Fúria. Teve um craft em especial que eu amei com adesivos da Fúria, que é a K Neon Rider. Se eu não tivesse nenhuma K no momento, eu acho que eu comprava uma dessa e fazia esse craft. Porque eu achei muito foda. E, bom, no mais é isso, galera. Eu tava pensando, talvez, em vez de fazer outro craft com quatro fúrias, fazer um craft com quatro Cacerato holográfico de Paris, que tem o sticker da Fúria ali atrás. E tá muito lindo, com os mesmos efeitos holográficos, né? E tem a assinatura do monstro aí. Mas não sei qual skin eu aplicaria quatro Cacerato holográfico. Tenho que pensar qual skin do meu inventário. Ou comprar alguma skin pra colar esse adesivo aqui. Deixa aí uma ideia nos comentários. Tá tudo certo. Já atualizou aqui a data base, a skinzinha com esse craft top 1 do mundo. Então, mais um desafio concluído. A missãozinha de hoje aí tá entregue. P250 com quatro adesivos holográficos da Fúria. Gostei demais.